Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na bala bastante saudade Quero um sorriso sincero Um abraço para aliviar meu cansaço E toda esta minha condada Que tão poder está contigo de loucura Trazendo teu corpo e beijando Você, pra mim Tu és a estrela mais linda Meus olhos me prendem Assim a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você Visitando É duro, muito duro ficar sem você Desde quando Parece que falta um pedaço de mim E alegro na honra de Regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sempre Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum, hum